Senhores deputados, quero dizer que essa confusão fez eu perder metade do meu tempo que ele tinha me cedido. Agora, deputado Rogério, eu vou tratar aqui de um assunto que está aqui, que vou inclusive distribuir uma cópia para vocês, que é sobre o fundo a fundo, deputado Rogério, para caixias de 9 milhões, que o governador mandou fazer o repasse. Se eu acho que tem algum problema destinar 9 milhões para caixias, eu não acho. Desde que o governador honrasse com os compromissos, não deixasse de pagar as empresas, não deixasse de pagar os funcionários, não deixasse de fazer as suas obrigações. Aí ele escolheu caixias, a terra do nosso amigo, nosso presidente, Humberto Coutinho, para destinar um fundo a fundo de 9 milhões. Aí eu pergunto para algum deputado dessa casa, se algum recebeu algum fundo a fundo já para os seus municípios. Por que esse fundo a fundo para caixias agora de 9 milhões? Até porque tenho notado que os deputados, nem o almoço mensal com o governador, deputado Otelino, deputado Rogério, não está tendo. A conversa, aquele almoço, o almoço tão prometido, para definir, para alinhar os deputados com o governo, deputado Alexandre, eu não estou vendo. Aliás, as informações que chegam a nós, é que nem o líder do governo é recebido pelo governador. Ele fica indo para Márcio Gerri, Márcio Gerri, quando quer, atende o deputado Rogério. O governador, o deputado Rogério, fica tentando marcar, tentando marcar, e não consegue. Eu, é, a questão eu vou mandar, depois eu vou tratar com vocês melhor essa questão dos 9 milhões. E aí esse festival de dispensa de licitações, que tanto o deputado Rogério, porque a questão não é o Flávio Dino fazer dispensa de licitação, é o tanto que ele criticou a gestão anterior e o que ele faz agora. Daqui a pouco, o deputado Rogério vai subir nessa tribuna para falar que a questão da saúde é uma medida emergencial, mas emergencial também teria que ser publicada, a questão do leite, e não foi publicada. Então, eles não falam nada com nada, coisa com coisa, e a gente tem que ficar subindo, deputado da Graça, nessa tribuna, para ver se o governo começa a tomar vergonha na cara e fazer aquilo que precisa fazer. Dar as declarações que precisam ser dadas, dar as satisfações que precisam ser dadas, que a sociedade exige isso. Transparência, não falam tanto em transparência? Então, que seja um governo transparente. Enquanto não for transparente, eu vou estar aqui nessa tribuna cobrando. Mas, segunda-feira, a gente trata melhor desse festival de dispensa de licitações.